Gente, estou aqui em plena campanha do Jair Bolsonaro, como vocês estão vendo aqui, e o coronel Marco Rocha, daqui do estádio Rondônia, sou morador de Ouro Preto Oeste, estou em plena campanha do nosso futuro presidente da República, Jair Messia Bolsonaro. Então estou aqui, sem dinheiro, gente, a vantagem do Jair Bolsonaro é sem dinheiro que nós se aderimos aqui. Vê bem, isso aqui é de papel, não achei, não achei nem para comprar, pode ver que eu fiz aqui, fiz com fita d'orex, fiz com fita d'orex, vou mostrar tudo para vocês, aqui tem um todo, aqui o outro aqui, o outro aqui, olha lá, o de lá já está caindo, porque é de papel, né, é o, aqui ó, aqui é o Ouro Preto Oeste, né, Ouro Preto Oeste aqui, vocês podem ver aqui, ó, ó, chegou a sair aqui, ó, porque é papel, cara, é papel, aí ó, vocês podem ver, ó, saiu, porque eu colei com fita d'orex, d'orex, né, então está aí, estou em plena campanha, e já é do outro lado também aqui, é porque não tem, não tem material para a gente fazer propaganda para ele, né, fazer, sair na rua, mas se tivesse, esse homem ia tirar 200 milhões de por cento, ah, meu velho, você ia tirar 200 milhões de por cento? É, rapaz, eu ia tirar 200 milhões de por cento com o Bolsonaro, mas infelizmente nem, nem Santinho tem, ah, meu velho, você gosta do Santinho? Gosto do Santo, mais vivo só, só que, é, ele, 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 ele vai ganhar, ele vai ganhar primeiro turno, ah, meu Deus, vai ganhar, vai ganhar, então estoura o boco do balão, estoura o boco do balão, aí, velho, o Jair Bolsonaro fazendo campanha é de graça, velho.